Bom dia meus amigos, hoje vamos falar, eu terei aqui umas notas para não me esquecer, mas eu ia comentar um vídeo do Sr. Dr. Ruiz, Rui Fonseca e Castro. Comecei a ouvi-lo ontem, mas como eu estava ocupado e eu hoje, vi logo aquilo, aquilo era o habitual, eu hoje comentaria, ia ver o vídeo e ia comentar qual é o meu espanto quando o vídeo foi retirado do YouTube por não obedecer aos padrões, aos guidelines do YouTube, pois não me surpreendo, se o mestrado em questão é muito radical, como a gente sabe, das coisas que nem o YouTube permite, mas enfim, por isso não faço a mínima ideia do que o Sr. mestrado estaria a defender, imagino, imagino. O que eu hoje vou falar, para as-me mais dizer, será mais sobre a política internacional, sobre a recente eleição de um senhor ultraconservador para líder do Irã, exatamente na mesma medida, um senhor ultraconservador para líder do governo israelita com o primeiro-ministro, o multimionário, o Sr. Bennett, e estes senhores ultraconservadores, o Sr. Bennett dizer que os Estados Unidos e as potências ocidentais têm que ter muito cuidado com o Irã, e com o Sr. Bennett de Israel, o atual primeiro-ministro de Israel, diz que os potências ocidentais têm que ter muito cuidado com o Irã, ele tem razão, com o Ornucleá, principalmente porque agora é um ultraconservador, aquilo já é uma teocracia, democracia ao poder do povo, teocracia ao poder de Deus, os ayatolas no Irã tem um poder absoluto, os presidentes reportam a eles, os ayatolas são os ditadores mais editoriais de todos, são os líderes religiosos que são déspotas e nominados, se pensam eles. E o Irã, eu gostava muito do chá do Irã, que era um senhor muito interessante, mas caiu, e quando o ayatola comandine, na altura, quem derrubou o chá do Irã foi esse senhor, que era um tipo de muito má memória, foi o que alcançou, até hoje, a ordem para matar o Salman Rush, devido a ele ter publicado os versículos satânicos que supostamente ofendiam a memória do profeta, uma homenagem, claro. A extensita é completamente fanática, isto é o Irã, diz-me, você gosta do Irã? Não, não gosto. Gosto que eles assumem o que são, não são como os países da Oceania, que são falsos. Mas não tem nada a ensinar ao Ocidente, apesar de ser uma nação, um estado milenar, desde os tempos do Imperador Dario, ou Dario, alguns dizem Dario, outros dizem Dario, enfim, e até foi emocionado. Outras figuras históricas em filmes recentes, o Xerxes, em filmes em que eles lutam com os Espartanos, que eram supostamente os maiores carreiros da História, posso suno e o suco de saber, é verdade, mas a Pérsia, hoje em dia o Irã, sempre foi um potentado. A Síria e o Irã são as maiores potências ali. E claro, a Arábia Saudita também. Mas a Arábia Saudita é amiga do Ocidente, apesar de fazer barbaridades, é amiga do Ocidente. Israel tem razão, o Irã é realmente um país muito problemático. E um senhor que eu gostava muito, 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 que era o senhor Rafieta, que foi quem capturou o Whitman, o grande nazi, que não foi o arquiteto da solução final, foi uma espécie de... O arquiteto da solução final foi o Himmler, na self-conferência em que ele falou sobre o que se devia fazer. Quem implementou a solução final foi o Eichmann. Mas não foi o Cervo. O Cervo foi o Himmler. O Eichmann, ah, o grande arquiteto da solução final. O grande arquiteto da solução final. Eu até vos disse aqui há tempos que não me lembrava quem é que tinha dito a palavra cultura Pusta-Pistola. Durante muito tempo foi atribuído a Goebbels. Eu pensava que era a Goebbels também. Pusta é que vos disse noutro vídeo que era a Goebbels. O ministro da propaganda de Hitler. Um homem da filosofia. Enfim... Não. Afinal, o que segundo o Hugo a saber nos dias de hoje foi o Goering. Foi o Marshall Goering. Que era aquele tipo que, como sabem, nos julgamentos de Norimega se suicidou com uma misteriosa cápsula de cianeto. Como foi parar às mãos dele não se sabe bem como. E era o tipo que tinha o quartel-general dele no Hotel Ritz em Paris. Era um tipo obcecado pelo uso. E o senhor Rafiata, que eu gosto muito, morreu em 2019. Talvez o melhor agente dos vícios secretos de sempre. Se querem um James Bond, é este senhor. Capturou o Whiteman. Foi o que lhe enterou, a equipa que capturou o Whiteman na Argentina. Quase que apanhou o Mengel no Brasil. O Josef Mengel, o doutor da morte, estava no Brasil escondido. Sempre por muito lado, mas acabou por se sedimentar no Brasil. E morreu afogado, ao que parece. Falei um ataque cardíaco a nadar e morreu afogado. Facidamente quase. Uma besta daquelas. Muitos, muitos nazis fugiram para a América do Sul porque os regimes tradutoriais da América do Sul acolhiam-nos. Não eram democracias, na altura. Eram tudo ditaduras, como sabem a América do Sul. Os colonizadores, nós quando saímos de lá, ficam tudo ditaduras. Os colonizadores fazem-se tanto à geneira e tanto à geneira, mas quando nós saímos dos países, não sei como é que é. Ficam piores do que quando nós lá estávamos. Mas enfim. Por isso, ainda agora, um senhor brasileiro publicou um livro sobre o Brasil. O que é que diz que os brasileiros são profundamente racistas e preconceituados? E é o concedor que é culpado disso. Voltamos sempre ao mesmo, não é? E a mesma coisa que um académico sabe muito de Portugal e do Salazar, escreveu uma biografia sobre o Salazar. Eu não li o livro, mas li os comentários. Até me imbelecia os óculos. É branquear o Estado Novo, de certa forma. Como alguns homens direto gostam de branquear, eu não faço isso, como sabem. Nem pensar nisso. Tenho uma anzinha ao Salazar tudo também. Mas, realmente, o Salazar supostamente seria um ditador diferente porque estaria ao serviço de Deus. Ora, mas quantos é que não vimos assim? Quantos é que vimos espíritos iluminados ao serviço de Deus a fazer as maiores barbaridades? É uma teocracia e não é pior. Se o Salazar era supostamente uma teocracia, estilo Irão, é pior. Porque, então, supostamente havia muitas ficções com o cardeal Sergeira. Mas, se era uma teocracia, não havia assim tantas ficções, não é? Por isso, este senhor diz umas ideias... Está bem, academicamente podem ter a sua sustentabilidade, mas acho que é um completo. Uma completa perca de tempo esse tipo de fontes documentais porque... É uma visão muito peculiar do Estado Novo ser uma teocracia. Não digo que não. Não digo que não. Mas legitimar algumas ações porque estamos a servir a Deus é fanatismo. Ponto final parágrafo. Daí, ele concordar com o professor José Mendes Rávez que o Salazar não era fascista. Sim, nesse sentido não era. Se era uma teocracia, o fascismo não são teocracias. Para começar a concluir, não quer ser muito longo. Eu queria focalizar-me mais no senhor Rafi Etan, que me concluiu em 2019. Um dos maiores agentes de serviços secretos do mundo. Um dos melhores agentes de sempre. Dos melhores serviços secretos do mundo, que são o Mossad. E por isso, temos de ter muito cuidado com o que está a passar no Irão. Temos de ter muito cuidado com as repercussões que isto tem na Europa. Porque, como diz o Peterson e bem, quanto mais nós tentamos igualizar as dinâmicas culturais, diluindo por completo as diferenças culturais, paradoxalmente, mais maximizamos as verdades biológicas. Por isso é que a igualdade entre géneros, que é uma obsessão dos dias de hoje, não tem dado resultado nenhum. Como o professor Peterson tanto fala, ainda agora recentemente fez um debate na Esquilha de Návia, em que ele disse que não dá resultado. Os estudos não suportam essas ideias. Porque, quanto mais tentam igualizar culturalmente os géneros, mais a biologia vem ao de cima e mais nós ficamos desiguais. Nós somos iguais homens e mulheres. Claro, por razões óbvias de direitos consagrados, nos diplomas legais e coisas afins. Mas somos profundamente diferentes também. E querer igualizar o que é diferente, um igualitarismo em vez de uma igualdade, não sabe dar certo. Por isso é que o Peterson, e muito bem, diz isso. Por isso temos de ter muito cuidado com as questões modernistas nos dias de hoje, de fazer igual o que é diferente. a política internacional, e é isso que me preocupa. Está bem que eu vejo o país, as manifestações dos polícias e coisas afins, eu vejo isso. Mas os grandes problemas do mundo são macro, são geopolítica internacional. Muito bem, o professor Augusto Santos Silva, o nosso ministro de negócios estrangeiros, diz, e bem, que não alinho na geopolítica dos 17 mais 1, que é o que a China quer fazer, uma espécie de pato comercial, uma nova rota da seda, em que a Grécia está incluída, por exemplo, mas todos os outros que estão incluídos são países da Europa Leste e alguma da Europa Central, verdade seja dita. E aqui se vê a diferença entre o que é que são os países ocidentais e quem não são países ocidentais. Eu fiquei surpreendido que a Grécia tinha pertencido a essa nova rota da seda que a China está a querer fazer. Os Estados Unidos afastaram-se por completo, o Japão também, e até as cavalgaduras australianas também se afastaram, graças a Deus. Ou seja, o mundo está dividido, como sempre esteve, entre o Ocidente e o Oriente. E os valores ocidentais são os nossos. Fomos nossos que criamos a democracia, fomos nós que abolimos a escravatura primeiro que todos os outros, os portugueses, primeiros no mundo, abolimos a pena de morte primeiro no mundo e depois também abolimos a escravatura, como é evidente mais tarde. Mas, porque éramos uma potência colonial. Mas o que eu estou a dizer para concluir, o Ocidente e o Oriente, nós não podemos diluir as nossas diferenças culturais. Porque quanto mais diluímos as nossas diferenças culturais, mais a biologia vem ao de cima e mais a extrema direta cresce. Porque a extrema direta é um produto direto da nossa biologia. No que eu vos tinha dito isso aqui, mas é o que eu penso. Vos falando. Obrigado. Um abraço.